30 dias se passaram e o prazo dado pelo DENIT para a instalação das lombadas eletrônicas na BR-282 encerrou. Os pedestres continuam se arriscando ao atravessar a rodovia por cima das muretas de concreto. Na manhã de hoje, alguns moradores se reuniram com a Polícia Rodoviária Federal para tratar do assunto. Como o Fernando do DENIT estava em Brasília, faz parte de reunião justamente nesse respeito, ficou definido que foi marcada uma nova reunião para sexta-feira para a gente ver como está a situação, se já foi definida a instalação ou ainda não. Segundo o engenheiro do DENIT, as lombadas não foram colocadas na rodovia porque ainda não houve liberação por parte do governo federal para a instalação. Mas que dentro de algumas semanas, a liberação deve sair. O processo está tramitando, a empresa já elaborou o estudo técnico. E assim que o estudo técnico estiver aprovado por Brasília, Brasília dá ordem para a empresa fazer a instalação. Isso deve ocorrer nos próximos dias, próximas semanas. E assim que chegar a ordem para a empresa, a empresa tem a máxima urgência para instalar. E já vai estar em funcionamento essas lombadas aí. Na próxima sexta-feira, moradores PRF e DENIT deverão se reunir novamente. Pois olha, nessa reunião de hoje, com o inspetor Bromer do DENIT, ficou decidida uma nova reunião que vai acontecer sexta-feira, agora, na próxima sexta-feira, às 10 horas, juntamente com o ENIO do DENIT, o engenheiro do DENIT. E o ENIO informou que ainda não tem informação nenhuma, ainda quanto aos redutores. Qual é o prazo, quando vai acontecer. O que a gente precisa é de uma posição de uma data, né? Se vai, que vai acontecer, a gente já sabe. Só que temos que ter uma data para o acontecimento, para a gente poder informar também os moradores, a comunidade lá que nos cobre no dia a dia. E hoje, infelizmente, essa posição não nos foi dada.